Olá a todos, eu sou a Juliana Canuto e hoje eu estarei apresentando o meu recital de formatura em nível básico de piano erudito. Durante toda a minha vida eu sempre fui muito apaixonada por música e por muitos anos meu sonho era tocar piano. Então de estar aqui hoje e poder apresentar o meu recital de formatura na escola de música em piano erudito é algo muito gratificante e algo que me deixa muito feliz de poder estar me formando nesse instrumento tão lindo e clássico. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que me acompanha nessa jornada, mas principalmente agradecer a professora Henriqueta, que foi minha professora de piano erudito na escola de música. Ela é uma professora muito incrível, muito atenciosa, responsável e dedicada. E eu tenho certeza que eu não seria a pianista que eu sou hoje sem todos os ensinamentos dela. Então, obrigado a professora Henriqueta e também obrigado a todos que estão assistindo. Espero que gostem da minha performance. E aí Amém. 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 Amém.